Abertura Salve galera do canal, hoje a gente está no dia 2, daqui do processo da águia Dessa criação, quero mostrar para vocês um pouco disso Antes de começar o vídeo, quero pedir para vocês curtir, comentar e compartilhar Para o YouTube entender que esse é um vídeo legal, que vocês estão gostando Então ajuda aí a gente a compartilhar o canal Então vamos lá, vou mostrar para vocês hoje aqui Eu já estou bem adiantado, o que vocês viram no vídeo anterior Eu já dei a forma no bico, já fiz as soldas, as emendas Fiz a parte de baixo, deixei ela aqui para dar início no corpo, na parte da cabeça mesmo Ela fechou aqui com o meu desenho Ela vai ficar até um pouco maior do que eu queria, mas vou continuar assim Eu já cortei um prato de bateria Como eu já tinha falado antes, eu faço com um prato reciclado Então eu desenhei a primeira pena, recortei Recortei toda ela, todo esse prato E fiz essas penas, que agora eu vou fazer umas marcações para deixar ela com textura Textura de pena mesmo, para já ficar mais legal A princípio, como eu tinha falado no vídeo anterior Eu ia fazer ela mais desconstruída Essa parte do prato eu pretendo usar também Nessa parte aqui da cabeça Onde tem penas menores, eu vou fatiar elas com a tesoura Deixar ela fazer como escamas Para fazer ali um degradê de penas Depois disso, eu vou preparar aonde vai os olhos Na parte do bico também eu vou ter que fazer a parte da língua O céu da boca, deixar ele preparado Então eu vou agora criar essa parte do corpo E deixar esse acabamento por último Depois eu recorto E é isso Hoje é o que eu tenho para mostrar para vocês Eu vou dar continuidade no projeto Talvez esse dia 2 dá para fazer 2 vídeos Ou quem sabe a gente mostra no dia 3 Valeu galera, muito obrigado